Música Salve galera Naruto, tranquilo como grilo, aqui quem fala Mad Max E no vídeo de hoje eu estou encapuzada porque estou gravando esse vídeo de madrugada, beleza? Então, hoje é o nosso terceiro vídeo da nossa série de Tranca Level Tranca Level não, erguendo conta, mas sim, estou trabalhando um level nessa conta também E hoje eu quero conversar uns pontos que eu acho que serve para todo mundo Tanto para quem está erguendo uma conta, quanto para quem está construindo uma conta do zero Quem começou um servidor novo, ou até mesmo quem já está em um servidor mais antigo E ainda não sabe do que focar e etc Então, vou dar uma dica para vocês aqui do que eu avaliei nessa conta que eu estou precisando Primeiramente, é identificar o que eu preciso fazer agora na conta Eu tenho força, tenho ninjas, então são duas coisas que a gente se ocupa muito logo de cara Então, quem está começando um servidor novo, como quem está no servidor mais antigo É força em ninja Beleza, a minha força está ok com a galera do servidor Dá para aguentar um pouquinho ainda, dá para apanhar um pouquinho ainda Mas dá para bater também em algumas pessoas, como foi na BDS agora recente Não gravei porque trava um pouquinho Mas eu consegui fazer uns combos ainda na BDS, por incrível que pareça, fiz um combo de três Quebraram o meu conto, mas eu consegui ganhar algumas pessoas ali na BDS Então dá para brincar, está mais ou menos Está parede ali pela BDS Arena também é uma coisa que eu estou conseguindo subir Tanto que eu consegui ainda subir a Arena Tópica E aqui na Arena Normal mesmo, na graduação Eu já estou ali no Rank Kage Então, é uma das minhas preocupações também em relação a isso Que é na Arena que a gente pega alguns frags de ninja Para colocar ele quatro estrelas Olha lá, estamos encontrando seis pontos aqui ainda Com o pizinha marota, né, uma nojenta Então está ganhando a galera na Arena ainda, tranquilo Então, dois pontos, eu posso ficar despreocupado Que é isso aí Força e ninja nós temos Então vamos para a parte prioritária, né Para aquilo que a gente analisa mais Os sistemas que estão upados Qual deles é a prioridade máxima Então, é um primeiro ponto para você analisar os sistemas prioritários Que você precisa upar, beleza? Então, de cara, a gente vai de olho logo na ajuda ninja A ajuda de ninja é um sistema que libera level 56 Então, libera bem cedo Se você não upar de cara ele Eu acho que você está upando errado Eu já percebi isso Que quando você upar ajuda ninja É muito mais em conta Do que upar qualquer outro sistema Além do refino Qualquer refino te dá uma base ali De primeiro movimento Dando um crítico, ataque crítico E a ajuda ninja te faz a levar isso Em dez vezes, por exemplo É um exemplo Você liberando dez cartinhas Colocando elas todas no nível 6 Te dá um boost de atributo E força Que, meu amigo Você ganha muita força Só com seis cartinhas Dez cartinhas liberadas no nível 6 ali E até, assim, barato Vamos dizer Vamos mais barato Dez cartinhas ali São dez caras de cupons Né? E o pano Ela é no nível 6 Você gastando por mês Em dez caras de cupons Em cada uma dela Tá tranquilo Você consegue upar ela Algumas Até duas cartinhas no nível 6 Se não me engano Então, não sei Não sei meio ao certo Porque nove caras de cupons São duzentas porções Duzentas porções Então, com duzentas porções Você consegue até colocar no nível 5 Se não me engano Então, variando por mês De mês em meio Você consegue pagar mais Em seis meses Mais ou menos Mais cinco cartinhas no nível 6 Sete cartinhas no nível 6 Por isso Né? Isso você pega em outros eventos também De forma mais gratuita Mas, por cupom aqui A parte prioritária É Ajuda ninja Minha ajuda ninja Eu tenho onze cartas Eu tenho onze cartas Na ajuda ninja aqui Então, sendo que Duas delas estão no nível 5 Que é o Danzou e o Gara E Outras duas estão No nível 3 Então, por enquanto Isso aqui Eu não vou mexer Como assim eu não vou mexer? Não vou mexer Eu vou acumular meus cupons Eu vou guardar meus cupons Para investir Pelo menos em mais uma carta Comprar mais uma carta E quando eu upar esse sistema Upar cinco cartas Que estão mais flopadinhas Para o nível 6 Isso vai me dar um mais ou menos Aí, eu acredito Eu tenho uns 30 K de força Ou 20 K de força Né? 15 K que seja Eu garanto ali Naquele sistema Beleza? Então, isso aqui Já que eu estou bem upado Então, eu vou ficar um pouco Mais despreocupado Deixando isso para longo prazo Ok Segundo sistema Que é prioritário Que é prioritário Segundo sistema É refino Sim, refino Não é a chave Ainda não é a chave É refino Por que refino? O refino É aquilo que define Primeiro ataque É aquilo que define É, basicamente De início de server É o que define O seu primeiro ataque Se você tem mais refino Que o seu oponente No primeiro No segundo Ou no terceiro Quarto movimento Você vai atacar primeiro O que ele é evidentemente Então É assim É o ponto de largada De todo servidor É o refino Não é pedras A pedra vem de complementar O refino Então Vamos ter um refino Bem upado Então Você pode ficar despreocupado Pode ficar despreocupado Até eu tenho aqui No primeiro movimento Que está full 8 Então Já está de Bom tamanho Eu não tenho tantos recursos Sobrando aqui Nessa conta Então tem que ir atrás ainda Para colocar esse refino No 10 São 1.200 cupons Pelo menos Pode ser que com menos Eu consiga Mas É a base Para ocupar um refino Do 8 para o 10 É 1.200 E os outros movimentos Estão no nível 5 Alguns estão no nível 6 Aqui E eu não tenho Refino médio Então Vou demorar Para ocupar Para o refino médio Aqui Refino médio Do 5 para o 7 É 200 250 Mais ou menos De refino Então Se eu pegar aqui Mil refinos médios Eu já consigo colocar Meu segundo movimento Full 7 Full 7 A ideia seria Colocar full 8 Mas eu acho Que vai sair Muito mais caro E o refino Não avançado A gente deixa Para o primeiro movimento Então aqui Está ok Agora sim O terceiro sistema Que a gente vai atrás Primordialmente É Chaves Pedras A gente vai atrás De chave da caverna Para conseguir pedra Pedra É aquilo Que complementa O refino O primeiro ataque Dano crítico Ataque crítico Com o controle Vai estar tudo Bem incrustado Aqui na pedra Então Eu achava Que tinha pedra Full 9 Mas não Tem algumas No 9 E outras No 8 Primeiro movimento Então Ainda estou ganhando Primeiro ataque De muita gente No servidor Ainda ganhando Primeiro ataque De muita gente Na arena também Mas Isso aqui O meu refino Está no nível 8 Eu precisaria De pedra Nível 10 Como Essa conta Está parada Um bom tempo As pedras Aqui no segundo movimento Estão no nível 5 Então O que eu vou fazer A prioridade É colocar Full 9 Depois Full 7 Ou full 6 Nos outros movimentos Isso aqui Eu consigo Com 2 mil 3 mil chaves Rodando por aqui Eu tenho Se tinha custos Não Eu peguei a conta Quando eu peguei a conta Eu tinha 300 chaves E agora Eu já consegui Mais 400 Até o começo Dessa semana Então Ainda vou conseguir Nesse evento Pegar as 1.500 chaves Para roletar aqui E upar As chaves Também não consigo Upar todas Full 9 Mas Nos próximos Dois meses A gente consegue Fazer isso aí E dar um Suporte Para os outros Movimentos Em pedra O quarto sistema Para assinar Para assinar Gratuitamente Com a medalha de junim Aqui eu tenho que pagar Mas eu não vou comprar Essa aqui agora Mas quando chegar amanhã Eu vou ganhar Uma Assinar com a medalha de junim E pegar mais uma Então eu estou ganhando Dois dias Graças a que essa medalha Ainda tem essa A medalha de junim E aí Isso vai me adiantar Muito, muito Porque só falta Um Um artefato S Então deve estar perto Eu espero que esteja perto Independente de não estiver Eu também preciso Outra coisa É elevar Esse sistema Então eu tenho que olhar Tudo Eu tenho que olhar Ou elevar Que está pouquinho Está vendo Já não tem umas coisas Eu tenho que colocar No nível 75 Pelo menos Que é onde eu vou poder Incrustar Isso aqui No roxo No vermelho No caso Então aqui No amarelo Ele limita A level 12 Se não me engano Ou é level 11 É level 12 Level 12 aqui Então o máximo Isso aqui É 25 O máximo O ponto máximo É nível 25 Se não me engano Então eu tenho Muito para ganhar aqui Muito atributo Para ganhar aqui Que é dano crítico E ataque crítico Somente também E vida Então a gente vai ter que Equipar Pelo menos no No nível 75 7 e 5 Para deixar roxinho Para poder elevar O máximo que dá Que eu deixava No nível 100 Já é um gasto Muito alto De riozo E material de mina Então Nossa mina também Eu gravei agora há pouco Mas o vídeo flopou Mas o vídeo flopou A mina aí Está level Tem dois no nível 5 E uma no nível 4 Agora E fazer assalto A mina é importante Também Porque ele dá para pegar Tanto a essência Tanto azul Rocha ou dourada E também pega Os materialzinhos Ali de brinde Quando você assalta a mina Né Então esse é o quarto É o quarto sistema O quinto sistema Que também não é Então não é Em segundo plano Mas é um aparelho Com um artefato Mas isso aqui Você pode pegar ele Em eventos no free Mas se você não tem Isso aqui no evento no free Você vai ter que gastar Um pouquinho de Cupons não Mas eu acho que Chave da caverna Né Noida do sol Dá para pegar Esse sisteminha aqui Como aqui já está No nível 10 Então eu não preciso Me preocupar Por um bom período Vou deixar ele acumulando No free mesmo E Pegar um pacote Em eventos E quando der para ocupar A gente faz um open Mais absurdo Aqui tentando colocar Essa página no nível 11 Né Não se te dava colocar Mas se você não tem Corre atrás Nos eventos Principalmente pegando graça Acumula bastante Para quando você for abrir Abrir tudo de uma vez E dar um open Maluca na sua conta Beleza E eu acho que Por último Acho que é o último O último sistema Que é o mais barato Né Um dos mais baratos E faz uma grande diferença É A ajuda A ajuda A notar nas cartinhas Esse sistema Aqui Pouca gente Entende Como é que funciona Muita gente Entende Na verdade Mas Algumas pessoas Deixam de lado Quando está Em um certo nível Não é para deixar de lado Cara Isso aqui Só isso aqui Te rende Mais ou menos De um 600 de tributo Quando você colocar No full 9 No primeiro movimento Você ganha 600 de primeiro ataque Praticamente Então É um pouquinho Demorado para upar Sim Porque a gente Dá prioridade As chaves Mas quando as chaves Estão full Em 1050 No caso Quando você Deixar em 1050 Você foca Nisso aqui Por mês Tá ligado Tipo Tenta deixar Um Pode Traber a sua meta Colocar A sua ajuda Em primeiro movimento Full 7 Aí vai pro segundo movimento 5 Aí depois Entendeu E a minha meta A minha meta Aqui agora É deixar no 7 Primeiro E 5 Nos outros Então Tô começando Já aqui Tô mexendo Já Tô só pegando Aos poucos Mesmo Em eventos No que dá E como eu tô Atrás de chaves Aqui eu tô com 700 chaves Eu vou focar Um pouquinho Nas chaves E aí Já na próxima Semana Eu vou pegar De novo As chaves E aí Quando acabar As chaves Eu vou pegar O sino No armazém Uma outra coisa Que é mais barata Que é mais barata É assim Não é tão barata Acho que é mais caro Mas Depois que pegar Isso aqui Full Já fico livre É As vestes Sim O elevado As vestes Aqui é importante É importante Porque você Ganha tributos Também Tanto base Como secundário As roupinhas Eu não vou Tanto atrás De roupa Porque Gaste de cupom E meus cupons São preciosos Eu vou usar Os cupons Pra ocupar Ajuda ninja Então Eu não vou Atrás de roupa Eu vou pegar O que dá No free Os fragzinhos O que dá Formar Aí Agora há pouco Eu upei Isso aqui O avanço Que tava no nível 3 Eu coloquei no nível 4 Então Aqui eu vou precisar Upar logo isso aqui O bom é que até o nível 17 Se não me engano Deixa eu ver Não, até o 18 Então Já faltam 5 níveis Eu vou gastar Um pouquinho Mais de De moeda da lua Gastando isso aqui Eu não vou Comprar por cupom Não vale a pena Comprar por cupom Eu vou Comprar isso aqui No freezão mesmo Tem dois lugares Que tá pra pegar Que é aqui No evento mensal O evento mensal Aqui na troca Você pega aqui Diariamente Até 5 por dia Então eu peguei 3 porque eu tinha Pontinhos E no armazém Que é por 600 pontos Mano De moeda da lua São 600 de moeda da lua É muito caro Velho É muito caro Pra um sistema Que não vale nem a pena O par Assim Não é tão primordial Tá ligado Mas Depois que me enver Isso aqui Ó Graças a Deus Estrego uma porcel Porque não precisa Mais de par E aqui Isso aqui vai Até o dia 27 Mas a gente pega Isso aqui No CDC Então a roxinha Aqui não tem Que se preocupar Mas é só A azulzinha mesmo Então vou Através tudo aqui Esse próximo mês Dependendo Como for Meu opel de força Aqui também Os eventos Que eu vou fazer Que eu consegui fazer Dá pra pegar Eu acho que dá pra pegar Uns 50k De moeda por semana Ou mais Nós já estamos aqui Na sexta-feira Agora Virando a minha noite Já estou ali Com 70k De moedinha Já peguei Essa semana Sabe Então aqui Meu limite de moeda Lua me determina Bastante coisa Nós estávamos no 3v3 Então ainda peguei Alguma coisa Na 3v3 ainda Deu pra falar Bastante coisa Eu não sei se eu vou Se pegar a moeda Do sol Ficente pra Zerar a força Do solo do sol Mas enfim Se a gente ver depois Para todos os efeitos Eu não vou pegar XP Magatama Magatama eu não vou pegar Também porque Está no nível 6 Ou não sei não Está no nível 5 Tudo E o primeiro movimento Está indo para o nível 6 Os magatamas Posso deixar aqui De segundo plano Porque eu vou pegar a XP No raid Então eu não quero Pegar XP Ele está bem pertinho Eu já dei upar Para o CP5 Então eu vou evitar O máximo possível De pegar XP aqui E far mais coisas Que eu já tenho no free Que são esses sistemas Que nós temos Agora A veste Que dá para pegar no free O refino Dá para ir acumulando Por alguns meses Para upar tudo de uma vez As chaves A gente pega todo mês É um gasto mensal As chaves Então não deixem De gastar essas chaves E a ajuda ninja Também é um gasto Praticamente Bimestral A cada dois meses Se pega Um up de força Absurdo Na cheva da caverna Ou na A ajuda ninja E a cartinha Que é também Um gasto mensal É um gasto mensal Depois das chaves Prioritário Monte meu boco É um gasto Que é gradual Também Demora um pouco Para armar Então se fica despreocupado Eu vou ficar despreocupado O artefato Eu vou também É gastar Ryo Então Portas internas Eu não vou nem falar Porque os portas internas Ele é um Um up Não desnecessário Mas é um up menor Eu preciso mudar Aqui sim Com certeza Mas eu vou gastar Muito Ryo Para deixar tudo douradinho Aqui E Ryo é uma coisa Que eu estou em falta Agora Porque eu estou dando Para a guild E acho que O último Último ponto Assim Que eu posso Deixar como Verdade Não é verdade Acho que eu posso Deixar Não deixar de lado Também Mas é uma coisa Que eu vou Ter que Vou demorar De todo jeito Para upar Que é a habilidade De guilda Minha guilda Não está full Mas a habilidade De guilda Não está Então Eu estou Upando aos poucos Aqui Para quem tem dúvida De como Passa aqui É muito simples Por isso que eu não falo Que você não pode Deixar de dar Para a guild Então meus Estão sendo Para doação E para Alguns gastos Aqui que eu preciso Fazer Eu estou Upando aqui Já Está no 55 Então eu vou P-Ataque Porque eu estou De lâmina Vou de Nijuts Depois Vida Defesa E resistência E depois Up com os outros Aqui Gradativamente Porque Ryoza É uma coisa Que estão em falta Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da dica Vamos ficar no vídeo Por aqui Está ficando um pouco Longo já Vamos encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Da dica Se você gostou Deixe o seu like A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é Nois Tchau Tchau